Música Música A ver si lo intento contigo, ¿tienen lista la cámara? Música Música Maravillosa, una croacia Una final Son figuras finales Son figuras, lo mismo Entonces este aquí Agárrate bien Levanta los dos pies arriba Los dos Arriba Arriba Esa 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 Música 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 Se me pediu, é fácil. Eu quero pegar um brito e não me deixe. Eu quero pegar um brito. Lucelito. Eu quero pegar um brito e não me deixe. Eu quero pegar um brito. Ai, sim. A mochada tem na câmera. Hágane, Lucelito. E vamos mudar com o escor. Vamos mudar com o escor. Vamos mudar com o escor. Eu quero dizer com o escor. Isso, eu quero dizer com o escor. E eu quero pegar um brito. Eu quero pegar um brito. Eu quero pegar um brito. Fique alguma brito. Eu quero pegar um brito. É que eu posso fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL